E aí gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, se você não é inscrito, clique no botão se inscrever porque se o canal chegar a 200 mil inscritos até o final desse mês, eu pinto meu cabelo de cinza assim então se você quer ver esse cabelinho lindo, maravilhoso, preto, de cinza, se inscreve aí, manda o canal pra todo mundo clica também no sininho pra receber todas as notificações de vídeo novo e olha, vocês falaram tanto pra eu continuar essa série de Jurassic World no último episódio deixaram muitos likes, se inscreveram pra caramba no canal muito obrigado, lembrando que essa série aqui você pode me adicionar no Facebook até agora eu não sei se tem como ver o parque de vocês, então isso eu quero que vocês deixem aqui nos comentários porque eu procurei em todos os lugares aqui do jogo e não encontrei a maneira de ver o parque de vocês e não encontrei também uma maneira de dar presentes, porque eu já tenho o Facebook, eu já adicionei bastante gente e vocês não estão me mandando nada ou não tem como mandar? deixa aqui nos comentários se é possível mandar coisas no jogo pra outra pessoa, se tiver amigo no Facebook e os dois estiverem jogando, eu acho que vocês entenderam né? mas enfim, se puder vocês me falem aqui nos comentários, porque as dicas de vocês estão incríveis lembrando, o Facebook está o primeiro link aí na descrição, me adiciona lá, estou adicionando todo mundo ah, e outra coisa, curte a fanpage aqui do canal, tá aí tudo na descrição do vídeo sério, vamos pro que interessa, hoje eu quero fazer muitas coisas, muitas mudanças aqui na nossa série uma das mudanças é que vocês falaram aqui nos comentários uma maneira de mover as jaulas é só clicando, eita, eu cliquei sem querer, eu vi aqui ó, é só clicar duas vezes não duas vezes não, é só pressionar, o cara é jumento, é só pressionar em cima da jaula e aí consigo mudar e alterar os locais, entendeu? é mais ou menos isso, e muito obrigado a quem deu essa dica muito obrigado mesmo, porque eu não estava conseguindo de nenhum jeito tá, agora, vamos fazer o seguinte, vamos ajeitar esse pack que está um guererê do rolegolê tá, primeiramente, eu quero trocar essa jaula de... eu sempre clico no lugar errado eu quero clicar essa jaula e quero jogar ela pra cá eu quero ela botar bem aqui no canto no máximo, eu acho que eu vou jogar ela bem aqui pro cantinho porque eu quero deixar ela bem isoladinha que é uma gaiola, sabe? então eu quero deixar ela bem pra lá então eu vou deixar aqui eu não consigo, pronto, vou colocar aqui a gaiola, por enquanto, certo? e aí eu quero trocar de lugar também mas primeiro eu vou precisar remover aquela estrada eu vou remover toda essa estrada aqui que eu fiz que vai ser um novo pack, vocês não estão entendendo vai ser tudo novo, vai ser tudo novo é... deixa eu tirar aqui pronto, eu tirei a estrada, feito e agora eu vou trocar de lugar e vou colocar bem aqui no cantão vou colocar bem no início vou colocar... tem como jogar mais pra cá? tá, vou colocar aqui pra gente ganhar espaço isso aqui é uma... uma... um jeito fácil de ganhar espaço tá, eu posso evoluir meus dinossauros deixa eu ver aqui é... só eu ando no comida pra eles que eu vou evoluir no meu Triceraptus tá, deixa eu voltar aqui agora vocês falaram que pra ganhar experiência ganhar level no jogo é só evoluir todos os dinossauros vocês estão me deixando muitas dicas legais aqui nos comentários continue fazendo isso porque é muito importante porque esse jogo aqui é meio complicado e lembrando, se tiver como mandar coisa me manda também que... que eu preciso eu preciso, tá? deixa eu remover todas aqui eu quero fazer um... um setor herbívoro e um setor carnívoro então como a gente tem um manju gasauro e ele é carnívoro eu quero trocar ele de lugar daqui eu vou deixar ele bem mais pra cá vou deixar ele bem aqui pelo canto e... e vou fazer isso vou fazer setores ainda eu acho que vai ficar bem mais legal o nosso parque tá vendo? ali vai ser os herbívoros por enquanto e pra cá vai ser os carnívoros eu acho que vocês estão entendendo como que eu quero levar o parque tá, ó agora eu posso botar a rua aqui peraí peraí como é que eu faço aqui? beleza eu posso fazer uma rua aqui o detalhe é que eu não sei onde ligar essa rua porque no último no... no Jurassic Park no outro jogo de Jurassic Park a rua ela se ligava pela entrada do parque e aí o caminho... o carrinho ia só que eu não sei como que abrir não sei como é que abre essa opção eu não faço a mínima ideia será que é aqui? não, aqui só tá aparecendo os dinossauros ah, eu tenho um dinossauro novo liberado, hein? eu vou fazer nesse episódio aqui ainda sim, eu tenho o Uta Raptor e eu tenho um outro dinossauro que eu esqueci o nome agora que já já eu olho mas vocês entenderam? essa rua aqui do jeito que eu tô botando funciona pra passar o carro? e se não funciona deixa aqui os porquês nos comentários que eu quero muito saber porque eu só vou botar a rua aí vê que a rua não funciona então não vai adiantar porcaria nenhuma eu vou fazer uma rua reta vou fazer uma rua reta assim, ó até aqui, ó até aqui, pra chegar até a última jaula aqui que é do nosso pterodátilo, né? pronto é... agora eu vou fazer mais uma rua aqui eu acho que eu vou fazer mais uma rua porque dá pra botar a jaula aqui no meio se eu não me engano acho que dá tá, deixa eu fazer mais uma rua aqui não, eu preciso fazer bem bem coladinha vou fazer bem coladinha a jaula beleza vou fazer mais uma rua aqui nossa, tá ficando bacana tá ficando bacana sério lembrando se vocês gostam muito dessa série deixa o like no vídeo coloquei no lugar errado beleza beleza dinossauro sério aqui vai ser a avenida que o cara vai passar aqui, ó tan 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 vai vir aquela musiquinha o cara vai nossa, eu tô amando eu tô amando essa série sério, eu tô amando muito fazer esse parque aqui tá, beleza agora temos duas ruas é... peraí deixa eu clicar que eu botei a rua no lugar errado ah, quando eu boto aqui pra virar aparece uma plaquinha é isso mesmo? que genial que genial que da hora beleza ficou uma plaquinhazinha indicando vire aqui algo assim bem pequenininho não sei se vocês repararam em azul tá, olha agora é... que eu fiz aí minhas ruas eu vou dar upgrade aqui nos dinossauros eu tenho comida tenho um pouco de comida ainda pra fazer isso e eu vou dar uma olhada no mercado e ver qual dinossauro eu vou comprar tá, deixa eu subir de nível aqui olha que da hora parece uma caçamba que da hora nossa, manjugasauro relaxa, meu amigo tem comida pra tua ele comeu água ele bebeu água não comeu ele só bebeu tá, olha ah, eu vou evoluindo os dinossauros aqui e esse nível é pra batalha vocês falaram aqui nos comentários é... pra evoluir na batalha então eu vou evoluir bastante o nosso manjugasauro que ele é bem mais forte do que o nosso triceráptus, né muito mais forte beleza o que que tá falando? evolução de dinossauros alimente dois membros da mesma espécie de dinossauros até o nível 10 para ativar a habilidade evolução no laboratório de criação é... use-se use para criar dinossauros mais poderosos então tem que ter dois dinossauros da mesma espécie hum... entendi aí eu tenho que comprar mais um pra... pra adicionar deixa eu ver se eu tenho dinheiro deixa eu ir no mercado pra ver é... quanto que eu vou gastar pra... pra usar um... um... eu tenho 570 de DNA vamos ver aqui ah, tá dizendo que acelerar é grátis, né vamos acelerar então, né vamos acelerar já que tá tudo grátis a gente faz tudo grátis ó, o nosso manjugasauro 2 tem como ver se é fêmea macho tá, vamos colocar ele beleza, agora tem dois dá pra ver dois aqui quando a gente clica nele não dá pra ver dois dá pra dar... tem um carro de girar esse parque aqui dentro quebrado não sei por que fazendo ué, por que que não dá pra ver o outro ah, tem que clicar mas, pô, podia dá pra ver os dois assim se... confraternizando amiguinhos tá, vamos subir de nível nesse eu acho que já dá eu acho que não preciso subir de nível eu acho que já... já... já o... a opção já liberou ali pra evoluir eu acho quer ver? ó, vamos ver aqui evoluir ah, não tá pronto os dois precisam tá no level 10 beleza tá, eu tenho... eu tenho ainda eu tenho ainda eu tenho bastante comida tem 159 mil eu não sei se isso é muito eu tô jogando agora tô começando por isso que eu falei deixem dicas manda... vai lá na página do Facebook que tá tudo na descrição do vídeo me mandem dicas lá comentando sério que eu vou gostar muito de ler comenta aqui também tá, ó agora eu vou conseguir evoluir eu vou gostar 40 de DNA eu não sei se isso vale a pena eu não sei deixa aqui nos comentários se vale a pena evoluir o nosso manjugassauro que nem é um dinossauro tão bom assim, né é um dinossauro mais ou menos mediano né, então eu não sei se vale muito a pena tá, deixa eu aqui é... no mercado esse cara tá querendo alguma coisa esse barbudinho deixa eu clicar nele primeiro eu topo outra revanche o que você me diz hum... tá, ok o que que eu posso fazer aqui agora? conclua o cenário de batalha 2 ah, eu vou lutar próximo desbloqueio a lanca tá, vamos lá vamos lutar então, né vamos para uma luta eu tenho um triceratops e um triceratops vambora vambora ah, eu preciso sim de moeda para iniciar ah, eu não eu preciso colocar o dinossauro que eu quero obviamente vou selecionar aqui o meu manjugassauro essa musiquinha tá tocando eu tô deixando muito mais feliz vou colocar meu triceratopo e mais um manjugassauro vamos lá vamos iniciar vamos ganhar vamos ganhar eu acredito nos meus dinossauros eu não sei como é que batalha direito porque no primeiro episódio foi meio que a máquina fazendo pra mim tá, ó vamos arranhar o bicho acho que é isso que faz ah, eu dei 23 de dano tá, é bônus bônus do jogador 2 eu não tô entendendo meu Deus, ele que isso ele já derrubou o meu bichão ah, isso aqui é pra ativar o bônus tá, vou atacar ele vai seja efetivo ah, garotão 39 tá, ele tá com 25 de vida vai, triceratopo você tem 113 cadê? vai, garotão boa, boa triceratopo tem bastante vida isso que é o bom dele acho que mais um tapa ele morre mais um tapinha o que que não tá deixando atacar? vai, ataca, filhão nossa senhora meu Deus do céu tirou 104 de vida caraca caraca o nosso bichinho é muito forte é mais forte que o manju gasauro que o manga é sério manguinha tá bom muito obrigado ganhei até DNA subi de nível liberei um novo dinossauro cenário de batalha na verdade cenário de batalha 3 muito bom muito bom e vou poder abrir um pacote misterioso vai, vamos lá moeda eu quero ver dinheiro tem um dinossauro no final acho que é carne no final ah, sério não vai vir nenhum dinossauro novo ah, e mais carne ah, tá bom, né tá bom pelo menos a gente ganhou tá, muito obrigado muito obrigado eu sei, eu sou muito bom eu sei, muito bom é ah, eu desbloqueei o Alanka muito bom muito bom tá agora agora a gente tem alguns dinossauros aqui eu tenho um Uta Raptor eu tenho um Labirintor meu Deus que bicho complicado Labirintotonte é sério é um crocodilo eu eu acho que vocês vão querer o Uta Raptor mas deixa aqui nos comentários se você acha qual que eu vou pegar mas não sei porque olha tem esses dinossauros aqui liberados esses esse aqui não tá liberado ainda mas esses quatro estão liberados esses três estão liberados deixa eu ver se tem mais pra cá não, esse aqui não tá liberado nem esse aqui vocês falaram que essas paradas só desbloqueia no level 30 por aí, né é tá, eu vou pegar o Uta Raptor que é um parente do Velociraptor e eu gosto bastante dele vou acelerar grátis por enquanto como eu quando eu tô podendo eu vou fazendo tá, vou coletar deixa eu ver nossa, vamos ver como é que ele é olha que bonito o Uta Raptor sério muito bom muito bom gostei gostei do nosso dinossauro olha como é que ele fica na jaulinha dele tá, vamos trazer ele pra cá vamos trazer ele pra cá do lado do nosso Manjugasauro o Manjugasauro vai adorar vai olhar pro pro lado e vai ver vai ver um Uta Raptor olhando pra ele pronto colocamos deixa eu clicar aqui beleza ganhamos mais P deixa eu ver olha como é que ele é gente ele é bonito ou não é ele é bonito ou não é ele é lindo ó, vamos dar comida pra ele como é que ele vai ele dá uma cheiradinha meu Deus ele pulando ele pulando com maior vontade olha que da hora sério muito da hora nosso Uta Raptor eu gostei eu gostei pra caramba vamos alimentar mais ele pra ele subir de nível pra gente conseguir batalhar eu vou eu vou clicar até subir de nível até um bom nível ó, pronto subi bastante de nível agora eu quero fazer um negócio eu posso batalhar aqui de novo? posso vamos batalhar mais uma vez? vamos 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 batalhar carnívoros são mais fortes que herbívoros herbívoros são mais fortes que peterossauros peterossauros são mais fortes que anfíbios e anfíbios são mais fortes que carnívoros ah, entendi é um fluxo é como se fosse água, fogo, terra e raio tá ligado? o Pokémon beleza então ele tem um anfíbio eu acho que o Liminocelis é um anfíbio e ele tem um Alanka que é é, voador, né? então vamos colocar nosso voador nosso Tropignatus hum, eu não sei, cara eu não posso usar o Triceraptus é isso mesmo ele tá me bloqueando vamos botar nosso Manjur nosso Manjur Gassauro vamos lá vamos lá vou gastar 250 de moeda mas vamos lá vamos soltar o tamanho do anfíbio dele nosso lagartão vamos lá vai vamos começar com um tapinha ó, nosso Tropignatus tem pouca vida esse que é o problema tirou 27 tá, mais ou menos tomara que ele não dê muito dano tá, beleza ele, ele, ele ele não me atacou ainda beleza tá dá mais um dano beleza vai, vai lá Tropignatus nossa, ele bloqueou o que que é isso? o dinossauro é um Magneto? o que que tá acontecendo? meu Deus agora ele atacou ah, não atirou 9 só ah, seu fracola ah, atirou 9 agora eu vou te dar um regabeta te dar um regabeta vai lá, vai lá, vai lá Tropignatus frio rasante eu me sinto no Pokémon velho parece muito Pokémon isso aqui com dinossauro nossa, ele botou um Alanka agora, hein ferrou agora é briga de voadores o Alanka já veio já pro ataque nossa que isso tá, agora tem um tá rápido olha que bonito o tá rápido atacando gente tá, ó vamos usar aqui eu não lembro se voador é mais efetivo que carneiro acho que não é vai lá, vai lá, vai lá vai lá, vai lá, garotão vai lá, garotão vai lá 3 ataques vai lá meu Deus eu pensei que ele ia pular no bicho mas não ele só fez assim boa, garoto você é excelente você é o meu campeão sério muito boa muito boa sempre aparece esses pacotes pra comprar, né, velho sempre aparece ganhei mais 10 de DNA e desbloqueei um Limonoceles bacana, gente eu tô gostando pra caramba que agora eu tô começando a desbloquear os novos dinossauros mas eu quero saber de vocês qual é o dinossauro que vocês querem no próximo episódio que a gente batalhe que a gente coloque lembrando olha só o que a gente tem a gente tem uma lanca liberado o Limonceles e o Labirintodonte lembrando que esses dois são anfíbios e esse aqui é um voador, né tá na clara tá claro isso aí mas esse vídeo vai ficando por aqui eu espero muito que vocês tenham gostado deixa o like no vídeo se inscreve no canal que é muito importante pra gente chegar a 200 mil inscritos passem todas as redes sociais Twitter, Facebook, Instagram eu vou indo nessa um abraço a todos beijo, um dar, falou e tchau foi e aí e aí